Olá, pessoal! Feliz 2019! Estou aqui para convidar vocês para o dia 23 de fevereiro. Vou deixar o link aqui embaixo. Na Academia Competition, das 9 às 12 horas, nós vamos fazer um encontro para mostrar o Swing Track. Antes disso, faremos duas palestras, uma sobre o futuro da natação e a outra sobre retenção de alunos. Tudo isso por um valor simbólico de 50 reais, aonde depois das palestras e do Swing Track, vamos ter um lanche e brindes para aqueles que vierem. São 120 vagas. Não esqueçam, guardam essa data, entrem no link, se inscrevam. O futuro chegou, vocês vão ver como é importante estar lá. Um grande abraço!